Esse é, sem dúvidas, o maior investimento que um afiliado profissional pode fazer. Se você chegou até aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, você está no canal Leonardo Moiri, onde a gente fala de marketing digital e ferramentas de marketing digital. E esse, sem dúvida, é o melhor investimento que o empreendedor digital pode fazer para o seu negócio. Pensa comigo aqui nesse seguinte cenário. Você começa a vender pela internet como pessoa física. Daí você vai aumentando o número das suas vendas e depois você migra para um MEI, o microempreendedor individual e começa a trabalhar como MEI. Você é afiliado de vários produtos da Hotmart, da Qify, da Bripe, Eduiz, Monetize e vai cada vez mais fazendo mais vendas. Daí o seu negócio vai crescendo, o número de vendas vai aumentando e você se perde num detalhe chamado nota fiscal. Gente, não há nada pior do que você sentar no computador aqui e gastar um dia inteiro emitindo nota fiscal no final do mês para as pessoas que você vendeu. E funciona mais ou menos assim, deixa eu te explicar. Se eu tenho um treinamento e você é meu afiliado e vende o meu curso, eu estou te pagando uma comissão. Se eu estou te pagando uma comissão, o que vai acontecer? Você tem que emitir uma nota fiscal para mim. E por sua vez, eu não estou contratando os serviços da Hotmart. Se eu estou contratando os serviços da Hotmart, eu estou pagando para ela, ela vai emitir uma nota fiscal para mim. Eu estou pagando você e eu estou pagando a Hotmart. A Hotmart me manda uma nota e você me manda outra nota. Só que a maioria das pessoas esquece esse detalhe. Mas beleza, eu não estou aqui para falar de afiliado e Hotmart. Eu estou aqui para falar do maior investimento que você pode fazer quando o assunto é nota fiscal. E aí você tem duas opções. Você pode optar por investir em um funcionário para passar o dia ou os dias emitindo as suas notas fiscais. Ou você pode simplesmente contratar um software automatizado de emissor de nota fiscal. Temos vários aí no mercado, como por exemplo o Enotas. O Enotas é um software que você contrata e instala ele dentro da Hotmart e aí ele automaticamente já sabe quando você vender algum produto. Se esse produto está na garantia ou não, ele só emite a nota depois que o produto sai da garantia. Porque vai que a pessoa compra ali e com cinco dias ela pede reembolso. E gente, vocês não têm noção do que é passar os dias emitindo notas fiscais, principalmente se você já é um afiliado profissional que faz muita venda. Aqui na empresa o processo era esse. Chegava no dia 30, todo dia 30 de todos os meses, sentava o Léo aqui na frente do computador e ficava olhando o relatório de venda da Hotmart, quantas notas eu tenho que emitir para tal produtor, quantas notas eu tenho que emitir para fulano e tal, e ficava naquela coisa, 40, 50, 70, 80, 100, 200 notas e ó, você ali fazendo uma por uma no site da prefeitura. Eu falei, putz, eu vou contratar uma pessoa, vou pagar um salário mínimo, dois salários, não sei quanto que cobra uma pessoa para fazer isso, ou eu vou pagar uns 100, 100 e poucos reais para um software fazer isso para mim de forma automatizada. Se você quiser ver um software desse funcionando por dentro e ver um comparativo de dois softwares, por exemplo, que eu já utilizei aqui na minha empresa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, porque lá tem um comparativo muito legal de dois grandes softwares emissores de nota fiscal. Vale cada centavo, é cento e poucos reais por mês que a gente paga, e vale todo o centavo investido nisso daí. Você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Deixa para mim aqui nos comentários se você já usa e se isso facilitou a sua vida ou não. Tenho certeza que quem já usa vai deixar um comentário muito positivo aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.